Fala, povão! É, vocês viram que tinha um bicho ali do lado, né? Então eu já tive que iniciar o vídeo já entrando no menu. Vou aproveitar e mostrar aqui algumas coisas, né? Estamos com bastante títulos já learnados. Esse aqui é um lugar bom, entre aspas. Ele é bom para você ganhar SP, né? São os pontos de... É o AP do jogo, os pontos de habilidades que a gente usa para learnar essas coisas aqui. Por exemplo, esse aqui, ó. 220 pontos ali para o Gush Stroke ter 5% a mais de dano. Depois o ataque físico vai aumentar 4 pontos. O Hit Stand vai ter um efeito a mais lá. E o... Depois o ataque físico vai aumentar 6 pontos. E o Bash Experience, né? Que é mais um efeito. Esses efeitos ficam para sempre depois que você vai learnando eles. Depois que você termina de... Quando você masteriza, né? Igual esse aqui. Então... É... Como eu fico aqui pegando o nível, porque eu realmente estou afim de ficar bem mais forte. Esse aqui é o que liberou a roupa da Sophie, né? Beleza. Aqui já tinha outra coisa. Muito bem. Pera aí. O que ela está learnando, mano? Cadê? A habilidade que está selecionada. Ah, esse aqui? É... Tá. É. Isso aqui vai aumentar o ataque mágico dali em 9 pontos. Então, vamos. Primeiro vamos sair daqui. Esse escorpião é o melhor inimigo daqui. Vocês já vão saber o porquê. É... Esse inimigo lhe dá 12 mil pontos de experiência. Só que tem um problema. A força de ataque desse escorpião é desproporcional. Vamos correndo para... na... Na outra direção. Esse aqui é o lugar que eu não quis passar da primeira vez, né? Esses... Esses insetos também. Eles têm força de ataque para te matar com um ataque só. Só que o problema é que esses insetos dão 2 mil e pouco de experiência por horda. Enquanto esses escorpiões aqui... Um escorpião dá 12 mil de experiência. E às vezes vem dois. Então você ganha quase 30 mil. De acordo com o bônus que você receber no final da luta, não tem? Eu devia ter pegado esse caminho aqui da primeira vez em vídeo. Mas eu estou vindo agora porque eu já... Eu só queria liberar o marcador lá no final, não tem? Só que eu não liberei o marcador, então... Vocês já vão saber o porquê. Eu cheguei lá no final do caminho e lá tem um evento. E vou até mostrar para vocês. Lá tem um evento que é a Pascal sendo salva pelo Wilbert, né? Ela tinha salvado o Wilbert lá na Montanha de Neve com aquele porcão. E aí ela... Quando a gente completa o evento dela, ela ganha uma... Deixa eu até mostrar assim, ó, que fica mais fácil. Ela ganha um título que libera uma roupa extra para ela. Tá, roupa normal e essa roupa extra. Nesse vídeo aqui nós vamos liberar algumas outras roupas extras para os personagens. Vamos mostrar todo o processo. Tem aquele cara que fazia um joguinho de carta que eu joguei lá no deserto da primeira vez? Se vocês quiserem liberar três roupas de DLC, vai ser uma para a Sherry, uma para o Esbel e uma para a Sophie. Que são roupas do Tales of Vesperia. Você só tem que ganhar o minigame das cartas com aquele cara lá. Cara, se você decorar qual é a carta certa que você tem que escolher, você ganha rapidamente os três minigames dele. Então é uma questão de ficar perdendo e tentando de novo, não tem? E decorando os padrões das perguntas. Ó, bem aqui ocorre o evento. Você derrota uma horda de inimigos daquele bicho lá do filme, né? O Milagre Vê do Espaço, só que vermelhos. E aí quando começa a cutscene, outros inimigos vão atacar a Pascal e o Gilbert salva ela. E no final desse evento ela ganha o título que dá essa roupa aqui para ela. Bem legal. Só que aí quando eu cheguei aqui, eu não me lembrava como abrir essa dungeon, né? E era só vir aqui, ó. Eu só fui me lembrar, ó, é aquela chave que a Pascal fez, não tem? A Marciano que... Ah não, essa aí é uma chave que ela pegou. Beleza. Essa aqui é uma dungeon não obrigatória. Vamos entrar nessa dungeon aqui apenas por um motivo que tem a ver com esse vídeo. Você vê que os degraus são bem maiores do que os pés do personagem, mas deixa pra lá. Vamos liberar o teleporte pra dentro dessa dungeon, não tem? Eu não vou passar essa dungeon, porque aqui tem alguns labirintos de ligação de energia que a gente tem que ficar mexendo as chaves. Tá, o jogo não vai deixar eu voltar pra nave daqui. Só que eles não liberam nenhum chefe secreto e eles dão só item chave que não é importante, não tem? Um deles não dá nem item chave, ele só dá uma área de descoberta nova. Então, eu liberei isso aqui apenas porque nós vamos ter que pegar a roupa de um dos personagens aqui dentro. E vocês vão saber de quem é. Então, vamos começar a explorar as áreas secretas do jogo. É... cidades? Muito bem. Deixa eu ver... opa... Aqui... ah, aqui. Essa aqui é uma das cidades que nós descobrimos com a busca da nave, né? Por cenários secretos. Já visitamos dois no vídeo anterior, que era um... A nave... O local onde caiu o Lenda, né? Inclusive, eu falei que ele tá lá, é só fazer o evento, só que eu não dou conta de matar ele. Ele tem aproximadamente 20 mil de HP, só que você zera essa quantidade de HP e ele não morre. Então, a gente não sabe qual é a quantidade real de HP. Você tem que chegar lá e fazer um combo gigantesco antes que ele... Antes que ele se autodestrua, não tem? Porque o corpo dele tá se destruindo. Ele tá com... Ele tá totalmente instável. Então, o pessoal tem que terminar de destruir o corpo dele, porque já não tem mais saída. Agora, tenta imaginar o sofrimento que aquela criança passou, né, cara? Já perdeu... A única pessoa que ele gostava foi mandada pra um planeta diferente. Quando desceu nesse planeta, começou a ser atacado por uma menina que ele não sabia quem é. Ainda bem que a Sophie, ela tava indo atrás da essência dele, né? Então, quando a essência saiu do corpo e começou a vagar pelo mundo, aí a Sophie não voltou mais naquela ilha lá pra atacar ele. Só que aquela, né? A parte principal, né, que seria o corpo da criança, ficou lá e, aparentemente, ele era atacado por outras pessoas que passavam por lá, né? Porque ele tem medo de humanos. Só que é aquela, né? Nós vamos lá não pra atacar ele. Nós vamos lá pra dar um fim no sofrimento dele, porque ele ia se explodir de um jeito ou de outro lá a qualquer momento, né, velho? Só que, assim, infelizmente eu não tenho condição de fazer esse evento, velho. Então, isso aqui é uma área secreta do deserto, né? Que, aparentemente, o... O Wilbert já tinha passado por aqui, quando ele era criança. Provavelmente esse lugar faz parte do treinamento dele, né? Tem um barulho aqui. O... barulho não. É um terremoto mesmo. Vamos cortar esse texto aqui, que isso aqui é texto normal, né? Tá chegando perto. Ele está vindo. Ó, com música de chefe ainda, hein? Ah, é um tanque, caramba, um tanque com garrinhas na frente. Marcial Fury. Fúria Marcial é o nome do chefe. Ah, é um level 52. Não é qualquer um que vai chegar aqui e matar o bicho fácil, não. Ai, caramba, tomei uma... Muito bem. Beleza. Nossa, fizemos tudo num combo só. 78 hits, cara. Tá vendo aquele bônus ali embaixo? 10 hits. Gaud mais 10%, né? Cara, sempre que você faz mais de 10 hits, a máquina escolhe de forma aleatória qual é o bônus que você vai ganhando, tá? Então, é estranho. Seria bom se uma certa quantidade de hits liberasse sempre o mesmo bônus. Seria bem melhor. Ah, tá, esqueci de falar, né? Aquele escorpião lá, ele é um pouco perigoso, porque cada golpe dele já te mata na hora. Só que ele é fácil de atordoar. Então, dá uma luta de... No começo, deu uma luta de 3 minutos. Hoje, eu mato ele em 1 minuto. Que eu tô bem mais forte. O engraçado é que o bicho tá no nível 80, eu tô no 78 e o bicho me mata com um golpe só. Sim, eu não sei se isso é bug ou se os programadores do jogo fizeram de propósito, cara. A força do bicho é muito desproporcional. Se você tem uma ideia, nós vamos topar com os bichos de nível 90 e pouco no próximo vídeo. E, cara, eles não matam você com um hit só. Não matam. No máximo, eles matam você se pegando um ataque em cadeia, não tem? O bicho solta uma rajada de poder lá que pega vários hitz. Aí tem chance de matar você na hora. Agora, aquele escorpião ali, cara, uma agarrada dele... Se você esquivar errado e pegar de raspão, arranca 3 mil, velho. Se você tomar na cara, arranca 7 mil. Então, a chance de você morrer... O que eu gastei de dinheiro indo comprar poção e indo comprar pote de vida pra ressuscitar os caras durante a luta, vocês não fazem nem ideia. Mas, pelo menos, eles dão uma boa experiência e eles dão muito ponto de AP, velho. Pra masterizar as artes, não tem? Os títulos. Eles dão 500 pontos, então... Deve ter algum lugar melhor do que esse? Com certeza deve ter, mas ali, pelo menos, é mais tranquilo, né? Tá, isso aqui era praticamente só um evento do Wilbert mesmo pra gente fazer. Depois daqui... É, esse evento aqui não vai ser muito longo, não. Já tá acabando, na verdade. Vamos só terminar de ver aqui essa ceninha. E aí nós vamos pegar os itens que tem nesse lugar e vamos embora. Não tem mais nada pra fazer aqui. Eu realmente não sei o que eles estão falando, né? Mas, aparentemente, o bicho que tava cuidando desse lugar aqui... E o Wilbert já... O Wilbert já queria encontrar ele, pelo que eu entendi, né? Opa! Ó o flashback. O legal é que essa ceninha de flashback começou de uma vez só, vocês perceberam? Sem load. O que significa que a câmera mudou de ângulo, deu um filtro na cor, e esse modelo do Wilbert criança já tava no cenário, não tem? Mas, como a gente não pode mover a câmera, se fosse no emulador, eu até moveria de zoeira. Provavelmente, o modelo dos outros personagens deve estar aqui dentro do cenário, só que numa área que não tem como ver. Apesar de que tem uma água ali, né? Essa água aí também apareceu. Caramba, mas... O... O Wilbert ainda criança foi trazido pra esse lugar. É, eles fizeram o Wilbert virar o machão mesmo, né, cara? Ele é meio babaca, mas... É melhor do que aquele guri mijão, né? Do começo do jogo. Como se fosse culpa de uma criança ser mijão, né? É... Axion of Wazzle. É título pro Wilbert. Deixa eu ver onde está. Oh! Vale a pena, hein? Vocês estão vendo ali? Explation. É o ataque especial. Vamos equipar e já vamos começar a lernar isso aí. Deixa eu ver. Tem alguma coisa pra cá. Aqui tem uma porta. Opa! É uma dungeon? Hum! Ih, caramba! Olha, está cheio de baús. Pera aí, será que isso aqui é uma pegadinha, cara? Oh! Por onde que eu posso passar? Ele... Oh! Eu já... Caramba, não deu pra pegar? Elixir. Alguma coisa bizarra. Drop bottle. Oh, drop? Pera aí, esse drop é aquele item que tem lá, que a gente usa lá no Zestir? Pera aí. Pra aumentar... Ah, não. Isso aqui é pra... Isso aqui é pra aumentar a chance de dropar item, né? Muito bem. Pera aí que eu peguei outro item ali que eu não vi o que que era. Oh, é um item chave. Muito bem. É, pelo que eu tô vendo, eu vou ter que achar outra porta pra entrar aqui por outro lado, né? Não tem nenhuma ceninha aqui? Não. Vamos correr por outro lado. Aqui tem uma porta no meio, será que ela abre? Não. Beleza, outra porta aqui. Hum, achei que... Eu achei que esse lugar fosse liberar alguma ceninha, mas não libera, não. Um pêssego. Que parece com uma parte da Sherry, a segunda Sophie, né? É. Vocês tão vendo que... Uma boa parte dos itens aqui são itens que eu já tenho no máximo, né? Claro, aqueles que são de uso mais importante. Imperial. Chest. Peitoral imperial. Será que é acessório? Deixa eu ver. Esse aqui é pro Gilbert. Deixa eu ver se ele... Peraí, foi esse aqui? Não foi esse aqui que eu peguei, não. Ah, eu odeio quando isso acontece. Tá, isso aqui não é item de consumo. Hum... Ô. Tá, foi esse aqui que eu peguei, né? Ele vai dar poder de defesa, campo de defesa, campo de ataque. O poder de ataque e evasão vai cair, mas não vai cair tanto não, cara. Comparado com o tanto de defesa que eu vou aumentar, e o campo de ataque também vai aumentar um pouco. Ah, vale a pena. Muito bem. Acho que agora dá pra sair. Opa, tinha um baú aqui. Ah, isso aqui é uma garrafa arcana que eu já tenho no máximo. Muito bem. Tem alguns itens lá fora também pra gente pegar. Eu achei que aquele imperial chest ali era item pra equipar em alguém, mas não é não. Ô, tem um baú aqui. Pitch Gel também já tenho no máximo, não adianta nada. A não ser que eu... Que eu gastasse... Que eu gastasse mais pontos no New Game Plus pra ter 99 de cada item, não tem? Aí... Aí valeria a pena. Tá, já tô vendo o outro baú ali. Só deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima, não? Dão. Opa, peraí. Dá pra pegar alguns e descartar outros? Ah, não, não. Não dá, não. Deixa eu ver... Aqui não tem nada. Acho que não tem mais nada, não. Se tiver mais alguma coisa que dá pra fazer nesse lugar aqui, não se preocupe que dá pra voltar. Se vocês souberem, avisem nos comentários. Que eu volto aqui no próximo vídeo e a gente faz. Beleza. Agora vamos para... Opa, eu esqueci que não adianta... Não adianta escolher por fora. Tem que ir aqui no menu. Aqui, riso... Não, 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 não. Caramba. Eu li errado. Cadê? Aqui. Beach Resort da Praia, né? Beach Resort. Muito bem. Aqui já vamos chegar... Dentro do local já na hora, né? Deixa eu ver... Tá, aqui tem ceninha de diálogo pra gente fazer. Primeiro nós vamos ver a ceninha deles na praia, né? Apesar de que eu tive a sensação de que não é uma praia de verdade, mas vocês vão ver. Parece que a praia tem até o fundo falso, né, cara? Mas o que conta é ter praia pra você brincar, né? Caramba. Ah, eu queria traduzir esse... Eu queria a tradução desse texto, cara. O cara fingindo que não tem problema e quando todo mundo sai, ele fica doido. Beleza. Obviamente tem alguma coisa a ver com esses brinquedinhos aqui, né? Muito bem. Aqui não vai. Deixa eu ver se tem mais alguma cena pra gente liberar aqui. Vamos correr... Opa! Não pode apertar o botão ali que você sai do lugar. Dá pra gente ir na praia antes? Dá. Não vai liberar cutscene ainda, né? Vamos correr aqui por enquanto. Ó, eu vou chegar lá no final. Ó, eu vou chegar perto das nuvens, ó. Ó, cenário é mais falso que não sei o que, velho. Ah, tinha um item aqui. Perto do... Perto do tubarão. Beleza. É que depois que a gente ver a cutscene a gente já vai embora, não tem? Já vai ter o começo dos eventos. Mas ainda assim é uma bela praia artificial, hein? Dá pra brincar bastante aqui. Vamos voltar lá pra dentro e iniciar a ceninha. Muitos de vocês já devem ter visto essa cena, mas pra quem não viu... É o que nunca pode faltar no anime, né? O episódio da praia. Ah, Pascal. Veio a Pascal de biquíni nesse jogo. Confesso que fiquei confuso da primeira vez. Vamos lá. Ah! 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 Eu vou ter o volume no normal de novo, porque não tem dublagem. Eu achei que ia ter. Então, eu prestei atenção nos closes que o jogo deu aí, né? O jogo deu um close na sofia ali, que minha nossa, velho. É pra dar o close e a Polícia Federal já tá na porta de sua casa. Eu me lembrava dessa cena ter dublagem, mas tudo bem. Se não tem, quem sou eu, né? Cara, por que, cara? Eu queria tanto ver a Pascal usando um biquíni normal e ela me coloca esse biquíni da década de 60, velho. E pior que existe um caso real de uma mulher que usou um biquíni que hoje é normal, só que naquela época, né? O que vocês acham que aconteceu com a mulher? Veio a polícia tirar a mulher da praia, velho. E o pior é que o biquíni que a mulher tava usando era um pouquinho maior do que os biquínis padrões de hoje, né? Agora, esse biquíni... Nossa, isso que a Pascal tá usando é exagerado até pra um maiô, velho. Faz o maiô parecer um fio dental. O legal é que o maiô da Sophie tem um rasgo na lateral, que é pra... Que é pra parecer o arranhão de um gato, né? Caramba, Sophie! Onde foi que você aprendeu a fazer isso? Quem foi que te ensinou esse tipo de coisa? A Sherry? É, esse é o tipo de coisa que... Que é o tipo de texto que os caras que fazem o jogo podem colocar... Podem colocar tranquilamente dentro do jogo, porque os dubladores não vão ver, né? É texto que não tem dublagem. Eu não sei se vocês já repararam nisso, mas normalmente os textos que não são dublados... Costumam ser os textos um pouquinho mais pesados, né? Que aí não passa nem na mão do dublador, fica... É só quem faz a tradução que acaba vendo mesmo. Competição. Ai, caramba, eu tô... Ainda bem que tem três garotas na cena pra melhorar tudo, porque o Capitão Malek tá... Capitão Malek tá deixando meu vídeo terrível, cara. E pra que que o cara usa gorrinho? Pera aí, agora... Parando pra prestar atenção, por que que esses dois tão usando gorro, cara? Gorro, e o pior é que o gorro não tá... Não devia tampar a orelha, né? Pra não entrar água no ouvido, mas não. Tá só na cabeça mesmo. Até a Pascal usando máscara de mergulho tá mais decente, mas é a Pascal, né? Glug, glug. Cadê o... O Esbel? É, já sabe como é que é, né? O Esbel vai chegar bem na hora certa, quando a... Quando a Sherry falar alguma coisa que ele não devia ouvir, ele aparece e escuta. A Pascal realmente tá tentando falar com a máscara de mergulho, né? Vocês já perceberam que não dá certo. O que que a Sherry vai fazer? Caramba, o cara ficou feliz só de ela ter ido falar com ele. Nossa! 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 É, infelizmente não dá pra pegar tudo que tá acontecendo aqui, né, cara? Com o meu inglês medieval. Ah, valeu, Pascal. Entendi tudo. Eita! O que que a Sherry tá tentando fazer, cara? Tá, parece que agora ela vai tentar conversar com... Mexer com outra pessoa na praia, né? Vocês viram que ela já chegou... Já chegou jogando a real pro cara, né? É. É. O cara, podia ter sido qualquer cara ali pra ela dar em cima. Tinha que ser justo o Asbel. Se bem que até hoje eu não sei por que que ela tava fazendo isso, né? Se algum de vocês manja de inglês aí, só me explica... O... Como que convenceram a Sherry a ir falar com um cara desconhecido E já chegar... Jogando a real pro cara desse jeito aí. Olha o Asbel assim, pagando a conta lá. O engraçado... É que o pessoal saiu da praia e a... Cara, já pensou? O pessoal sai da praia, vai pro vestiário E uma das garotas volta vestida daquele jeito ali que a Sophie tá, velho. O pessoal já ia perguntar se ela tá indo pro emprego dela, que é noturno, né? Sei que vocês me entendem. Beleza. A Sherry recebeu um título também? Vamos dar uma olhadinha aqui. Acho que é esse, né? Sim. E a primeira coisa que ela vai aliarnar nesse título é o próximo ataque especial dela. Então, já sabem por que toda essa enrolação aqui vale a pena, né? Beleza. Ah, antes da gente ir embora, começa um evento que é o que nós vamos ter que fazer agora durante o vídeo. Quanto tempo já foi de vídeo? 26 minutos? Cara, esse vídeo vai ficar longo. Ou, pelo menos, um pouco mais longo do que devia, né? Vamos dar uma cortada rápida aqui. Vou deixar, no máximo, um segundinho na tela o texto. É que é o seguinte. Eles... Parece que foi o... Todos os biquinis que eles... As roupas de banho que eles compraram foram perdidas. Deu alguma treta e eles perderam as roupas deles, não tem? Engraçado esse turtle sentado aí perto deles. Caramba! É, o turtle estava bem sentado perto deles justamente por causa disso, né? Parece que foi esse turtle aí que perdeu as roupas de banho. A única coisa que faz sentido nessa historinha aqui é que todas as roupas de banho foram perdidas, né? Cada uma foi parar em um ponto da mesma região. Então, dá pra aceitar. Mas, cara, ainda assim... Vocês vão ver aonde que essas roupas de banho foram parar. Cada uma delas vai liberar um título. Vamos escolher aqui as cidades? Manualmente? É, cada uma... Vamos aqui na primeira, né? Vai vendo o nome aí pra vocês saberem certinho onde procurar no dia que vocês forem jogar. É... Só que tem umas roupas que foram parar em lugares muito inacreditáveis, cara. É, ó. Essa aqui seria muito difícil de achar, hein? A roupa de banho do Esbel está dentro desse vaso aqui. Já vamos equipar o título. É, ali, ó. A terceira coisa que vai ser liberada é... Costume. Muito bem. Essa aqui foi rápida. Vamos lá. Ainda dentro dessa região... É... Isso aqui é a primeira cidade? É, aquela primeira cidadezinha que a gente encontra, né? Sem ser a cidade que está na beira do mar. Muito bem. Só deixa eu ver se tem alguma coisa aqui... Oh, o quê? Ah, dá pra gente pegar mais um pedaço daquele... Daquela pedra ali. Beleza. Aqui a gente volta pro começo. Ah, detalhe. É aqui que está o minigame das cartas, hein? Você vai fazer o minigame aqui, ó. O minigame dele é o seguinte. O jogo vai mostrar um texto, né? Dando uma referência sobre algum personagem. Esse personagem vai estar em uma das cartas que está jogada no chão. E você tem que escolher essa carta antes da máquina escolher. E aí você ganha. Não, se você decorar a pergunta e quem é a resposta certa, né? Qual é o personagem da resposta certa? Você ganha tranquilo. E aí você libera três roupas de DLC novas. DLC não, né? Essas são roupas do jogo. Tá, esse cara aqui está vendendo o item. Se a gente falar com ele, a gente pode encher o elete. Acho que não tem mais nenhum item aqui pra gente comprar. Só que você vem aqui atrás do balcão dele, ó. Ah, olha só. O cara... O cara... Aí o cara fala, ó. Eu tenho uma barganha pra você se você quiser isso aí, ó. Quero 100 mil gaud. Você tem que pagar. Pronto. Conseguimos a roupa de banho da Sherrya. Mas eu acho que a gente... Eu acho que eu não vou equipar ainda, não. Tá aqui. Porque ela tem que lernar a habilidade especial, né? Então vamos deixar essa aí por enquanto. É, depois de terminar esse vídeo aqui, eu vou continuar upando. Eu tô fazendo esse upgrade nos personagens não por causa do que a gente tá fazendo agora, e sim por causa do próximo vídeo. Vocês vão ver. Vocês vão ver o que eu vou fazer no próximo vídeo. Deixa eu ver... Vamos em Dungeons. Lá no deserto de novo. É aqui, né? Esse aqui é aquela Dungeon... Onde tem aquele cristal verde gigante que o... Que o Richard roubou a energia dele, lembra? Aproveitar que já tá tudo liberado aqui. Muito bem. Desvia desses bichos. Essa aqui é a parte final, né? Que essa parte final ficou liberada. O bloqueio foi tirado depois que a gente concluiu essa Dungeon. Aí tem um desses bichos voadores que vai tá parado aqui no final, ó. Esse, ó. Parado. Ó, a luta começa sem você tocar nele, tá vendo? Derrota ele. Muito bem. Beleza. Tranquilo. Nenhum problema pra vencer. Os bichos realmente são fracos. E conseguimos de volta a roupa de banho da Sophie. O que ela tá aliarnando aqui? Tá. Não tem nada com ataque especial aqui pra aliarnar, né? Ah, a roupa... A roupa de Gótica Lolita aqui, ó. E agora... Ah, tá. A primeira coisa que você ler arna aqui vai ser a roupa de... Com 550 pontos, a roupa de... O biquíni dela. E lá no final tem o Infiniasoul. É o terceiro ataque especial da Sophie, cara. Vai ser o terceiro já. Esse tem importância. Não é simplesmente pra ver a Sophie de biquíni, não. É... Vamos aqui embaixo. O Elete Bottle. Isso aqui dá mil pontos. Ah, não. Isso aqui é pro Elete. Mastery Tonic C... Aqui. Mastery Tonic X. Vamos usar na Sophie. Que aí ela já learna... Ela já learnou o primeiro título. E tá no começo do segundo. Então, já podemos... Colocar pra esquerda aqui com o digital. Roupa normal. Gótica Lolita. E Gatinha da Praia. Graças a ter uma coleira na perna dela, né? Eu gosto dessa... Eu gosto dessa aparência. Principalmente pelo cabelo preso. Se não dá pra garota ter cabelo curto, que pelo menos ela tem o cabelo preso, né? Já ajuda. Muito bem. Tá faltando a roupa do Malak, do Wilbert e da Pascal, né? Vamos lá. Dá pra sair daqui voando? Não. Tem que sair do cenário. Vamos vazar daqui. Tem um Turtle ali. Agora. Agora temos que ir lá pra cidade do... Onde o Wilbert foi... Onde o Wilbert foi criado, né? Que bem na entrada a gente já recupera a roupa dele. Ali, ó. Aquele cara. Muito bem. Ah, aqui a gente recupera a roupa do Malak. Muito bem. Deixa eu ver aqui... Oh, ele já tava masterizado. Isso vai ajudar. Beleza. Lá no meio tá o... Libera a roupa dele. Dá pra sair daqui? Ah, dá sim. Deixa eu ver agora... Ah, meu amigo. Agora nós temos que ir em localização dos campos, né? Que são os lugares fora das cidades e das dungeons. Deixa eu ver... Hum... Acho que aqui é o lugar mais perto. Eu não sei como que... Como que a roupa de banho do Wilbert foi parar nesse lugar, cara. Aqui a gente tá bem no meio do desertão. Foi aqui que o Rock Gagong guspiu a gente. Ou sei lá o que ele fez pra gente sair, né? Sei lá o que ele fez. Casa destruída. Vamos passar direto. Tem item ali em cima, mas... Já não tem mais importância. Já que eu já tive que fazer uns combates... Já gastei um pouco de elete, né? Muito bem. Agora vamos lá onde tava... Lá naquela montanha que eu falei pra vocês que a gente pode chamar o Rock Gagong pra lutar com a gente. Ou a gente pode chamar ele pra ele nos devorar de novo, não tem? Obviamente eu não vou enfrentar o Rock Gagong, a não ser que eu faça uma gravação de zoeira só pra vocês verem como é que é. Porque eu nunca venci ele. Nunca nem tive paciência. Sem dizer que o bicho dá 80 mil de experiência. Que pra mim é uma miséria. Considerando o roubo, né? Invocar o Rock Gagong... Desafiar o Rock Gagong. Vamos invocar. Muito bem. E assim a gente volta pra aquela dungeon que é dentro do corpo dele. Aqui é a saída, né? É o novo local de entrada e saída do corpo dele. Ou como diria um dos alunos de respostas de provas de alunos brasileiros, né? A ciência... A biologia é a ciência que estuda o homem em que vivemos. Nossa senhora. Todos nós vivemos num homem imenso. Nossa, os bichos daqui tão fraquinhos, coitados. 70 de SP? Não. Eu sei onde ganhar 500 e com uma luta de um minuto. Então nem é uma perda de tempo tão grande. Cara, essas estrelinhas vêm que nem um foguete pra cima da gente, cara. Olha só. Você vai durar alguns segundos a mais na batalha só... Você vai durar alguns segundos a mais na batalha só porque você é rápido. Muito bem. Pegar esse caminho... A gente tem que ir lá na parte de... Na parte de baixo. Eu acho que quando eu passei por aqui da primeira vez eu falei pra vocês que nós teríamos que voltar, né? Pra pegar um objeto. Pois é, era esse aqui. Era esse evento aqui pra liberar algumas roupas pros personagens. É bom mudar a aparência, né? Se a franquia dá essa opção... É por aqui, será? Acho que é. Deixa eu ver... Ih, não passa. Não, não é por aqui, não. Tem que saber o caminho certo, hein? Olha, cara, um item que eu... Nossa, obviamente esse item agora não serve mais. Nossa, é, já peguei alguns melhores, mas provavelmente seria bom pro ponto do jogo que eu tava. Oi, volta. Muito bem. Vai ter uma melancia aqui, ali. Beleza, só matar essa melancia. É, até que dá uma boa quantidade de experiência e SP, considerando que é facinho de vencer. E recuperamos a roupa de banho do Wilbert. O que ele tá learnando aqui? O ataque especial dele, né? É, vamos deixar... Vamos deixar pra learnar a roupa de banho dele quando a gente vem em off lá pegando o nível. Que aí no próximo vídeo a gente já coloca todo mundo com roupa de banho pra... Pra fazer o próximo evento antes de eu ir pra última etapa do jogo. Lembrando que tá longe dessa série acabar. Porque a última etapa desse jogo não é pequena. Nós vamos fazer alguns vídeos lá dentro. É um lugar bem grandão lá. A última dungeon do jogo é bem complicada. Eu falei pra vocês que uma coisa que me deixou impressionado no Tales of Berseria é que a última dungeon do jogo tem um puzzle, né? Pra fazer lá. Mas, cara, é um puzzle tão fácil. Ele exige só atenção pra você fazer. Tanto que eu demorei pra resolver esse puzzle da primeira vez que eu joguei porque eu não vi um pedaço do cenário que eu podia interagir. E quando eu percebi eu já resolvi todos os problemas, não tem? Então não chegou a ser um problema. Agora, a última dungeon desse Tales of Berseria tem uns puzzles que beiram o crime, velho. É, tá faltando agora... Ah, sim. Agora vamos lá, né? Deixa eu ver ali. É dungeon? É, aqui mesmo? Não, não. Isso aqui é dentro do Rock of the Gargong. Eu me lembro que o nome do local é um charted, não é? Mas será que é dungeon? Ou é, ou conta como cidade? Não deve contar como cidade, velho. É. Deixa eu trocar aqui o tipo de visualização. Aqui, ó. Uncharted. Muito bem. É field? Ah, é field? Não é nem dungeon. Ah, que lugar é esse? Ah, isso aqui é onde tá o Lenda, né? Tá certo. Vamos lá. Agora a gente teleporta pra essa dungeon aqui. Hein? Ih, será que eu olhei errado? Opa, isso aqui é ponto descoberta. Calma aí. Eu vou parar no meio do caminho mesmo? Opa, pera aí. Então tem coisa errada aqui, viu? Field location. Strata. Dujo. Ah, essa aqui. Ah, Sandshod ruins. Tá bom. Aqui. Ah, tá. O nome do lugar onde eu tava matando os bichos lá, que é Uncharted. É o mesmo nome daquela franquia lá. Beleza. Temos que ligar a energia aqui antes, né? Deixa eu ver se eu liguei a energia. Não, né? Porque eu acabei de liberar o lugar. Aqui você tem que fazer o minigame de ligação de energia, só que fazendo combinação de cor no caminho. Tipo, é o minigame de ligar a energia no nível mais FDP que você pode imaginar. Olha ali na frente, ó. Esse bicho não estaria aqui se você chegasse normalmente. Não teria nenhum bicho andando naquele lugar ali. E se você olhar bem, ele tá usando o visor da Pascal e a roupa dela tá presa na antena dele, cara. Eles fizeram até piada com o monstro que tá com a roupa da Pascal. O que significa que quem pegou o biquíni dela não quis e jogou fora, cara. E um bicho no cenário acabou pegando. O que é uma ironia gigante, né? Olha lá, ó. A gente pode ver melhor na hora da luta. Olha só. O visor. E o biquíni dela preso na antena dele. Tipo, tá preso em cima, né? O bicho literalmente pegou a roupa da Pascal pra usar. Ele só não tá com o respirador, né? Que aí seria demais. Muito bem. Quebrar a guarda dele aqui. Nossa, o meu ataque não pegou porque mantiveram o bicho no ar, velho. Tchau. Muito bem. Agora sim. Essa foi a nossa jornada desse vídeo. Pegamos o Deep Seer. Da Pascal. Deixa eu ver. Ela tá aliarnando alguma coisa importante? Ela tá aliarnando uma habilidade que vai aumentar a força de ataque, né? Vamos colocar aqui já. Opa, pera um pouco. A alta HP recovere mais 5. Ataque mágico vai aumentar em 7 pontos e depois aumentar em 11. Não, isso aqui é muito útil. E ó, ela vai aprender o Absorve ali no final que quando ela ataca o inimigo ela recupera 4 de HP. É, dependendo de quantos hits ela fizer no inimigo, ela pode ter uma bela recuperação de energia. E lá no meio ela vai ganhar uma roupa nova. Muito bem. Recuperamos as roupas de banho dos personagens. Durante o tempo que eu ficar em off, eu vou poder recuperar, eu vou poder learnar esses títulos, né? E aí no próximo vídeo nós já teremos essas roupas liberadas pra todo mundo. E eu tenho que ficar upando agora durante a semana pra me preparar pro próximo vídeo. Que é no próximo vídeo que nós vamos ter os desafios mais overpowered do jogo. É por isso que eu tô upando. E cara, vocês não vão acreditar. Apesar de que isso aqui é fácil de mostrar, né? Vamos aqui no save rapidão. Ó o save anterior, ó. Nível 70, 28 horas. E esse aqui é o save atual, que eu fiquei upando antes de gravar o vídeo. Nível 78 com 34 horas. Cara, eu não peguei nem 10 níveis, nem todas essas horas. Pra vocês terem uma ideia de como esse jogo é absurdo pra você conseguir upar, não tem? Agora, peraí, vamos só recuperar aqui e carregar o elet. É, não tivemos muitas lutas, então também não teve muito gasto. Vamos teleportar lá pra primeira cidade. A primeira cidade do deserto. Que é o lugar mais próximo que nós temos do local onde eu parei, né? Porque ali é um lugar bom pra gente upar os personagens. Porque além do bicho, se vier dois escorpiões, dá 30 mil de experiência, né? Ele dá 200 e pouco ou 500 pontos de habilidade pros títulos. E se o escorpião não vier, é só você sair do cenário e entrar de novo. Ó, não veio o escorpião. Saio do cenário. E volto de novo. E a melhor parte é que cada vez que eu mato o escorpião, eu já tenho um save aqui do lado pra registrar, não tenho o meu sucesso. Então essa acaba sendo a vantagem, né? Tá, esse bicho vai acabar dando uma trombada em mim. Então é melhor a gente finalizar o vídeo desse lado. Então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Vou continuar upando aqui em off, né? Porque no próximo vídeo vai ter combate. Vocês vão ver quem é. Contra quem vai ser. Eu nem sei se eu vou conseguir vencer todo mundo que eu tô pretendendo vencer no próximo vídeo. Mas vocês vão ver quem é. Então não se esqueçam de passar na minha fanpage Desenhos do Quetinho. O link tá aí na descrição. E agora vai entrar aí na tela os cards com outros gameplays do canal. Valeu, povão. Fui. Fui.